Olha só, meus amores, nós vamos trabalhar hoje com essa garrafinha na cor lilás ou rosto aí, né? Não sei como você vai achar que é rosto ou lilás aí. Aí, nós vamos precisar, gente, de um molde desse aqui, ó, tá na minha página e vamos colocar ele aqui da altura que você quiser, tá, gente? Não tem uma altura assim, ah, eu quero aqui ou é ali, não, você vai determinar aí onde você vai querer o seu potinho pra plantar até que altura você deseja, tá? Aí, você vai pegar um piloto e vai vir marcando aqui do jeito que é o molde, tá? Ele tem essas voltinhas e essa garrafinha, ela tem várias cores e é bem molinha pra gente tá cortando, tá? E você vai fazendo esses detalhezinhos que tem até chegar lá no final, tá bom? Depois que você marcar, é só tirar aqui, ó, e vir cortando, né, gente? Só que antes de, antes de nós cortarmos, nós temos que tirar aqui, ó, o coraçãozinho. Eu uso aqui esse bisturi, mas você pode estar usando uma tesourinha de unha, aquelas pequenas, pode estar usando um estilete pequeno também. É só você seguir o modelinho aqui, que é um coraçãozinho, e tirar, ó. Somente isso. E vou tirar todos eles, gente. Só mesmo assim. Olha só, depois que eu tirei todos os corações, a gente vai separar essa parte aqui pra poder fazer esse corte aqui, tá? Você vem aqui. Separamos, né? Vou tirar essa parte aqui também de cima, que a gente vai fazer também um detalhe aqui. Eu vou tirar só mais um pouco aqui, pra gente ter como cortar aqui, tá? Vou tirar essa parte aqui de cima. Tirar bem por aqui assim. A garrafa ainda tava molhada, gente? Eu vou molhando as coisas aqui, ó. Esse aqui eu vou usar. Ainda tá molhada aqui. Não chegue o tempo de colocar pra começar daqui, que agora eu vou ali. Ó, essa tesourinha aqui é ótima pra fazer esse trabalho, porque ela dá essas voltinhas tudinho aqui, ó. E essa garrafa, ela é bem molhinha. A maçã aqui, que eu tô dando força demais. Vou tirando, gente. Olha só, gente. Já tirei as bordinhas. Olha como fica fofo. Detalhe bem facinho de tá fazendo, né, gente? Fica bem legal. Aí, agora, a gente vai fazer aqui uma florzinha. Ou vai só arredondar. Pra você ver aí o que você vai fazer. Eu já tenho muitos pintores. Então, não sei se eu vou fazer aqui uma flor. Acho que eu vou deixar só assim mesmo. E vou fazer algum detalhe com aquela outra parte ali pra gente decorar aqui. Olha só. Assim já fica super legal, né, gente? Eu não quero fazer flor, porque eu já tenho muitos com flores. Se você não viu ainda, você dá uma olhada. Deixa eu ajeitar mais aqui por calma, tá, gente? Essa parte aqui eu vou abrir. Acho que eu vou cortar mini borboletas. Ou então, flores. Eu sempre fico indecisa, gente. O que é que eu vou fazer pra decorar? Ó. Só abrir aqui. Enxugar, né? Porque tá molhada essa minha. Você dobra assim, vai ficar melhor. Olha só. E aqui a gente trabalha fazendo borboletas ou flores. O que você quiser. Acho que eu vou fazer flores mesmo pra colocar aqui. Ou o que vocês acham, gente? Ou borboletas? Eu sou apaixonada pelas borboletas. Eu pensei em fazer a borboleta e colocar aqui. Então, eu vou pegar o molde. Vai ser borboletas. Decidi. Já peguei aqui meus dois moldes maiores e o menor passei. Ainda vai sobrar pedacinhos que eu vou guardar pra fazer mini flores, tá? Então, eu vou cortar. Tem no canal Passa Passa, tá? Já cortei aqui, gente, ó. As borboletas. Tá vendo? Ficou assim. É uma maior e uma menor. Uma com a tena e uma sem a tena. E o restinho, os pedacinhos, eu cortei, ó. Coraçõezinhos. Em vez de florzinhas. A gente pode estar usando aí. Pode guardar pra aplicar em outras coisas. E agora eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Agora a gente vinca aqui. Eu já limpei. Ó. Vinca as duas. E vamos fazer, ó. Dois furinhos aqui. Você pode estar usando pra fazer esse furo ferro de solda. Mas eu geralmente uso essa tesourinha, tá? E a gente vai prender a nossa borboleta. Não dá pra prender aqui, porque eu teria que abraçar aqui, ó. Um abraçadinho. Então, eu vou prender bem aqui. Eu já tenho já um com borboleta também. Só que o modelo do... Da borda é diferente. Então, não é vídeo repetido, tá, gente? Vou pegar a abraçadeira pra gente prender aí. Ó. A gente vai pegar aqui a abraçadeira. Passar aqui. Pegar aqui. Se você quiser que fique assim, tem que fazer o furo ali em pé. A minha vai ficar deitada. É a posição que você faz o furo, que faz ela ficar assim, ó. Se você fizer esse furo aqui, assim, ela ficava assim. Mas a minha eu vou colocar deitada, porque eu já tenho um vazinho com a borboleta em pé. Então, pra mudar aqui. É a maneira. E aqui a gente coloca, né, normalmente, o bichinho aqui da abraçadeira. Sempre quando é em vídeo dá trabalho, mas não dá trabalho assim. Tem um negócio voando aí. A maioria, gente, é abelhinhas ali das plantas que vêm pra cá. Fica voando aí. Ó. Depois que eu apertei, eu posso vir aqui e vincar mais ainda aqui a minha borboleta. Olha só. E aqui a gente corta. Pronto. Temos aqui um vazinho que eu vou levar lá pra outra mesa. Esses corações eu tô pensando em pendurar aqui com esse aramezinho aqui. Como é bem facinho pra fazer, eu vou fazer os furo em tudinho e vou fazer isso. E olha só, gente, como foi que ficou aqui os coraçõezinhos. Eu só empendurei, fiz o furo em tudinho. Coloquei o nome em paz aí. Aqui ficou a nossa borboleta desse jeito. E pronto, gente. A gente tem aqui um vazinho com a garrafa que iria para o lixo. Pra gente tá plantando aí uma planta e reutilizando, reciclando aí. Um material que geralmente é jogado fora. E essas garrafas é ótima, gente, pra cortar. Porque é bem molinha. Dá pra você cortar essas mini borboletas aí nela todinha e fazer a plica em outro vaso, tá? E é isso aí. Se você gostou, deixa nos comentários, tá bom? Tem muitas ideias no canal. Eu não sei nem dizer quantas com esse tipo de garrafa. É o tipo de projeto assim pra plantas. Então, deixa aquele like, comenta, se inscreve se não for inscrito no canal, tá bom? E ativa o sininho porque tem vídeo todos os dias, tá gente? E sejam muito bem-vindos, muito abençoados por Deus. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, meus amores. E eu super amei, tá? Espero que vocês também. Beijo. Oi, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da ideia desse vídeo, gente. Fácil, muito fácil de fazer. E reciclar, reutilizar, é o foco aqui do canal. E se você gosta disso aí, de reciclagem, de reutilização, de transformação, clica aí no gostei. Faz aí também a sua inscrição no canal. É só apertar, gente, naquele nome. Então, inscreva-se e ativar o sininho pra poder o YouTube tá aí mandando pra vocês, né? As imagens novas, os vídeos novos que eu tô sempre postando. Gente, é vídeo todo santo dia. Então, não esquece. Se inscreve se não for inscrito. E aos meus inscritos que estão sempre aí comentando, estão sempre aí na ativa aí. Gente, um beijo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Olha, e eu decoro, viu, gente, lá a fotinha de cada um que tá sempre comentando. E olha também os nomes. Tem gente lá que tá sempre. Todo santo dia comenta. Eu não vou estar citando nomes sempre. Por quê? Porque eu esqueço de um, de outro. Mas eu sei. Cada um, quando some, também eu sinto falta. E é isso aí, meus amores. Beijo. Deus abençoe vocês imensamente. E não esquece aí de tá clicando no gostei. E comenta, tá? Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.